Música Música Here comes a southbound. It has a approach diverging signal on main track 1. Here it looks like a... Here comes a southbound. Música Vamos lá. 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 Estou indo ao South Island Grain, treinando a UP leader, so we should have a northbound in a little while. Here comes a northbound on main track one with an approach signal. Should be waiting on a southbound. 4.5-3. 7.5-3. 4.5-3. 5.5-3. 6.6-3. 6.6-3. 7.6-3. 7.6-3. 8.6-3. 9.6-3. 9.6-3. 9.6-3. 10.7-3. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?